Eu esqueci a lei direita Gente, eu esqueci a lei Mas não esqueça essa batalha maravilhosa Dessas mulheres vindo Mas o mamão que calou 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 Eu sou um sanguíneo novo Pra ouvir meu bom catar Esse é nosso mué O estado do Ceará É o vaqueiro liberal Empresa aqui está Esse cara é da família É o maior artista de todo o nosso Brasil O mamão que calou O mamão que calou O mamão que calou O mamão que calou Mas o mamão que calou 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 Eu falo pra caminha Eu falo pra caminha E sem Deus a partir Eu só sou feliz o cara Pode derrever o pico Perto eu faço um zigue-zague Mas não daria o meu irmão Não tem que erguer o pai Mas faz um lugar que eu vou Se eu fude, eu dou a novidade Eu trago meu carro por ano Eu só não troca a minha 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 Tem que respeitar Parou agora no que me chega aqui Parou agora E a fila tá só assim a fila Tem que respeitar o raqueiro Bom forró Bom divertimento aí Tendo pro carro Respeita o raqueiro A fila A fila Congestionou